E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criou uma central que fará o monitoramento de fake news e desinformação nas eleições municipais de outubro. O CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, irá combater a mentira e o discurso de ódio. O sistema do TSE será integrado aos 27 tribunais regionais do país, com a participação de representantes de várias instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Justiça. Nós vamos ter uma rede de 27 TRS em comunicação online e 24 horas por dia com o CIED para garantir a liberdade do eleitor na hora de votar, para garantir que as fake news e principalmente o mau uso da inteligência artificial, as fake news e as deepfakes, possam ser combatidas nessas eleições. O Ministério Público Eleitoral é parceiro da Justiça Eleitoral, atua de modo positivo na consecução dos valores que a Justiça Eleitoral prossegue, especialmente com relação a esse campo da possibilidade da viabilização da formação de uma vontade do eleitor, que seja livre de uma pessoa que seja livre de equação física, livre de equação moral e que seja também livre de distorções por conta de manifestações que propositadamente contrárias à verdade. É claro que há um componente repressivo para evitarmos e reprimirmos as condutas abusivas, sobretudo os discursos de ódio, a desinformação, a divulgação de fake news, sobretudo mediante a utilização de robôs e da inteligência artificial. Então, muito embora esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia tenha esse aspecto primordial de ser um centro com esta vocação pedagógica e educativa, o Estado brasileiro não hesitará de usar o seu poder de polícia como última rácio e aí o Ministério da Justiça e da Segurança Pública será parceira nisso se houver ultrapassagem dos limites legais.